Boc News Notícias, um resumo dos principais fatos do dia a dia no seu final de tarde. Olá, estamos iniciando mais um Boc News Notícias, um resumo do dia com informações importantes para você. Hoje, quinta-feira, dia 30 de janeiro, são 5 horas e 20 minutos, recapitulando, 5 e 20, nessa quinta-feira quente, temperatura na marca dos 28 graus em Santos, batendo até os 33 graus por volta do meio-dia hoje. O cenário amanhã não vai ser muito diferente, também previsão de muito calor, sol e obviamente pancadas de chuva no meio, final da tarde e início de noite, algo que deve acontecer também nessa quinta-feira. 5 horas e 21 minutos, virando o reloginho e a gente sempre trazendo informações importantes para você no seu final de tarde. E às vésperas do início das aulas, chama atenção o estado em que se encontra a Escola Municipal Olívia Fernandes, no Imbaré, em Santos. Piso quebrado, mato alto, telhados sem telhas, que foram colocados na piscina desativada e cheia de água parada, são alguns exemplos da situação da unidade escolar, que atende cerca de 260 alunos entre 3 e 6 anos. A denúncia foi feita pelo vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, do MDB, que visitou a unidade escolar nesta quarta-feira e divulgou as fotos da situação, como é que está a escola. Ele promete fazer requerimento executivo no retorno às atividades do Legislativo nesta próxima segunda, mesmo dia, aliás, quando começam as aulas. Em nota, a Secretaria de Educação de Santos esclarece que todo o telhado da unidade está sendo refeito, além da pintura do pátio e portas das salas. Os trabalhos estão em fase de finalização. O serviço de capinação, que foi denunciado pelo vereador, já foi realizado. E as atividades confirmadas para começar na segunda-feira, dia 3, como em toda a rede municipal. Sobre a piscina, que vocês que estão acompanhando e estão podendo assistir pelo Facebook, sobre a piscina, a Secretaria de Educação informa que o conselho da escola, tanto com a presença de pais, funcionários e demais membros da equipe gestora da escola, decidiram que a piscina vai ser aterrada. Por isso, em túrios da obra estão sendo depositados dentro da piscina justamente para fazer esse serviço. Só que realmente percebe-se o acúmulo de água, o que preocupa, em razão desse período de chuvas, principalmente o risco de doenças como a dengue, a proliferação de mosquitos. Realmente algo preocupante e a gente espera que efetivamente algo seja feito. Mudando completamente de assunto, a gente está mudando agora que o grande ídolos do futebol brasileiro se encontrarão nesse sábado, dia 1º, em Praia Grande, no litoral sul-paulista, onde ocorre o Beach Soc Legends, torneio de futebol de areia que ocorre no bairro do Jardim Guilhermina, em Praia Grande. O Santos será representado por Léo, Esquerdinha, Alessandro Cambalhota e Adiel. O time do São Paulo contará com Denilson, Dodô, Axel, Pavão, Alexandre e Marco Aurélio. Já com Palmeiras, jogarão Gilmar, Thiago Gomes, Índio, Wendel, Fábio Gomes, Alberto e Tonhão. Já Gustavo Neve, Andrezinho, Rodrigo Pontes, Nenê, Everton e Guina, jogarão pelo Corinthians. O Beach Soccer Legend será aberto às 10 horas da manhã deste sábado, dia 1º, com duelo entre Palmeiras e Corinthians. Ao meio-dia, entram em campo os times do Santos e do São Paulo. Os vencedores dos dois clássicos fazem a grande final às 2 horas da tarde. E a estação Verão Praia fica à Avenida Castelo Branco, em frente à Rua Leblon, na Guilhermina, em Praia Grande. Então, sempre atentos, sempre informações importantes aqui do nosso litoral. E, obviamente, esse evento certamente vai atrair muita gente, especialmente quem gosta de futebol, quer rever grandes atletas que fizeram sucesso no passado. Então, aí, virou a Praia Grande para participar desse grande evento esportivo, sempre com questões importantes para você, internauta. Vamos aqui conferir como é que está a situação das balsas. As balsas sempre um problema nesse sentido, né? As balsas sempre um problema nesse sentido. E a gente vai verificar como é que está a situação nesse momento das balsas, né? A travessia entre Santos e Guarujá, nesse momento, o momento é tranquilo. Vamos dar uma olhadinha aqui, que logo mais, 15 minutos de espera entre Santos e Guarujá. Sete balsas embarcando entre Santos e Guarujá. Santos e Vicente Carvalho, 20 minutos de espera, com duas balsas operando. E são 5 horas, 25 minutos, exatamente 5 horas, 25 minutos, e a gente vai a uma entrevista importante. Afinal, a gente completa 40 anos de atividades nesse sábado, dia 1º de fevereiro. O CVV Santos tem um papel importante, assim como o próprio CVV em todo o país, um papel importante nesse sentido. E, obviamente, é importante a gente destacar qual o trabalho que é desenvolvido pelo CVV, que atende centenas, milhares de pessoas diariamente, mensalmente, anualmente. Então, na linha, a voluntária do Posto Santista, a Graziella Salgado, vai falar um pouco sobre o trabalho do CVV. Agora ao vivo, 5 horas, 25 minutos. Boa tarde, Graziella. Boa tarde, Fernando. Muito obrigado pela sua participação no Boc News Notícias. A gente agradece. Importante o trabalho que o CVV realiza há 40 anos. É um dos mais antigos em atividade no país. O CVV tem algo em torno de 57 anos, foi o que você comentou, não é isso? Exatamente. A gente aqui agradece a oportunidade de divulgar o trabalho. O Posto de Santos está fazendo 40 anos sábado, dia 1º de fevereiro. O CVV tem 57 anos, é uma das ONGs mais antigas do Brasil e a cidade de Santos há 40 anos participando desse trabalho tão bonito. No caso do CVV Santos, quantas pessoas, quantos voluntários atuam neste momento? O Posto de Santos conta com 83 voluntários, é um dos postos também com o maior número de voluntários do Brasil. Hoje, no Brasil, são 120 postos e em Santos o trabalho é oferecido 24 horas por 83 voluntários se revezando. E 24 horas, de forma ininterrupta, né, Graziella? É isso? Desculpa, eu não entendi. De forma ininterrupta, 24 horas, ou seja... O CVV funciona 24 horas, nem todos os 120 postos existentes no Brasil trabalham 24 horas, mas o Posto de Santos há 40 anos consegue se manter 24 horas. Muito importante, esse trabalho além de Santos, daqui na região existem CVVs em outras unidades também, em outras cidades, né? No Brasil inteiro, aqui na Paixada Santista nós temos em São Vicente, mas temos em São Paulo, no Brasil inteiro, Cuiabá, Rio Grande do Sul, são 120 postos. Sim, é um trabalho fundamental aí de apoio. E quais são, Graziella, quais são as maiores questões que as pessoas procuram quando ligam para o CVV, né? Qual razão elas ligam para o CVV, o que vocês identificam, perfil, mais ou menos, nesse sentido? Alô? Graziella? Oi. Oi, Graziella, tudo bem? Eu fico mudo, acho que é porque está começando a chover. É. A maior questão que as pessoas, a maior procura, o motivo que as pessoas procuram CVV é isso? Sim, a maior, a questão principal que as pessoas procuram CVV, né? O que que leva as pessoas a ligarem para o CVV? Procuro pela solidão, né? Esse é um dos maiores motivos. Muitas pessoas têm depressão e muitas vezes a depressão é causada pela solidão, né? Mas o principal motivo, a queixa das pessoas é a questão da solidão. Em uma cidade, por exemplo, aqui a gente tem um número grande de idosos. Vocês percebem também um perfil nesse sentido de pessoas idosas que procuram CVV, às vezes pela solidão mesmo? Isso é, isso... dá para traçar mais ou menos o perfil nesse sentido? Alô? Alô? Oi, é que infelizmente, infelizmente, muda o tempo, a situação fica um pouco mais complicada, né? Mas assim, é possível, é possível saber mais ou menos o perfil das pessoas que procuram CVV, por exemplo, no caso dos idosos. Santos tem um número grande de idosos nesse sentido. Em cima disso, né? Existe um perfil específico, são mais jovens, são mais idosos que procuram CVV aqui em Santos? Sim, muitas pessoas idosas que ficam sós em casa, né? Isso acaba ajudando com que desenvolva uma depressão, mas são de todas as faixas etárias que ligam, mas principalmente idoso. Tem muitos idosos que ligam, sim. E vocês, por exemplo, em média, quantas pessoas são atendidas diariamente ou semanalmente? Vocês devem ter um balanço nesse sentido. Quantas pessoas costumam ser atendidas? O CVV recebe por volta de 10 mil ligações por dia e no ano de 2019 foram mais de 3 milhões de ligações recebidas. No Brasil inteiro, né? Mas por dia são, em média, 10 mil ligações. Aqui na unidade de Santos, você tem mais ou menos uma ideia? Quantas pessoas costumam ligar, uma coisa nesse sentido? Tá. Então, a gente não tem como o número da cidade de Santos, porque o sistema é 188, ele é do Brasil inteiro. Então, não é uma medição por cidade. Em Santos, a gente atende mais ou menos, pelos relatórios que a gente recebe, de 200 a 300 ligações, né? Mas esse número é nacional. É só uma média pra gente ver como é que o posto tá indo, né? Mas se tem pouca informação sobre isso, porque as ligações são sigilosas, não identifica de que local a ligação tá vindo, número, nada. Entendi. Então, Graziella, muito legal o trabalho que vocês executam. É realmente importantíssimo pra sociedade, porque, infelizmente, casos como a solidão, depressão, né? Que envolve aí um problema sério, problema social hoje em dia. E o CVV tem uma ponte importante aí de apoio, né? As pessoas talvez não conheçam tanto ou têm algum preconceito em relação ao trabalho exercido pelo CVV, que ele tem um papel fundamental aí pra poder ajudar ao próximo, né? Então, isso é importantíssimo. Graziella, tem alguma comemoração específica sobre a data dos 40 anos? Então, o CVV procura ser muito discreto em relação a isso, né? Até pelo respeito das pessoas que ligam. Então, a gente vai fazer uma história mais do posto, né? Esse trabalho que o posto tem feito internamente. A gente não divulga muito nesse sentido, porque o grupo que criou o CVV, um dos objetivos deles até, eles diziam que é que um dia o CVV não precisa existir, né? O dia que o CVV não precisa existir, as pessoas não conseguem ouvir uma das outras, então não tem necessidade do CVV. Então, a nossa comemoração é muito discreta, mas a gente fica muito feliz por estar levando adiante esse trabalho. E também parece que vocês vão abrir inscrições pra um curso a partir de março, que isso é importante, as pessoas que queiram ser voluntárias, né? Pra poder atuar nesse sentido, caso tenha... Como é que vai funcionar esse curso e como é que são feitas as inscrições? Sim. A gente faz dois cursos por ano, e o primeiro curso agora, de 2020, é em março. Em fevereiro, a gente vai anunciar o local e a data exata que vai iniciar o curso, mas quem tiver interessado pode entrar no site do CVV, que é cvv.org.br, ou enviar um e-mail direto pro posto de Santos, que é santos.cvv.com.br. Mas tem mais tempo que você entrar no site, porque a gente entra em contato com todo mundo que se inscreve no site, tá? E aí você vai receber exatamente o local e a data pra você comparecer, pra iniciar o curso, que vai ser ou na primeira ou na segunda semana de março. Santos, arroba... desculpe, santos, arroba cvv.com.br, é isso? Isso, exato, exato. Tá, o e-mail, quem tiver interessado, enfim, o curso... Desculpa, o e-mail é santos, arroba cvv.org.br. E o site é cvv.org.br. Tá certo, então, muito obrigado, Graziele, parabéns aí pra você e toda a equipe do CVV Santos, que vem realizando o trabalho, são mais de 80 pessoas que dedicam horas, dias das suas respectivas vidas, pra poder ajudar ao próximo. Um trabalho muito interessante, muito importante, e a gente agradece muito a sua participação, e esclarecimento aí, novamente, parabéns aí pelos 40 anos da entidade. Tá certo, nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar o trabalho. Obrigada. Obrigado, uma boa tarde pra vocês, 5 horas, 34 minutos, aqui o Boca News do dia. Lembrando que o CVV realiza apoio emocional à prevenção do suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que queiram e precisam conversar. Sob total sigilo por telefone, e-mail e chat, 24 horas, diariamente. Mantenha o telefone com ligação gratuita pelo número 188, e o site cvv.org.br. CV Santos, 40 anos comemorando neste sábado. Enfim, chegamos ao final de mais um Boca News Notícias, terminando junto com o início da chuva, que era prevista neste final de tarde, como isso vai acontecer, obviamente, amanhã também, enrasando o calor, né? Então, o resumo do dia, a gente vai finalizando, e a gente agradece a sua audiência, a sua participação, e sempre um espaço interessante pra você, internauta, acompanhar nossas informações e um breve resumo do dia, não só de Santos, como de toda a Baixada Santista e do Paris, né? 5 horas, 35 minutos. Tenham todos uma ótima tarde e uma ótima noite. Até a próxima! Você acompanhou o Boca News Notícias, um resumo dos principais fatos do dia no seu final de tarde.